Olá meus pequenos estrelinhas do Colégio Pernambuco Muita atenção porque agora é a hora da chamadinha E a tia quer ver todas as estrelinhas brilhando e respondendo o presente Vamos lá O abeceu e as minhas cores Um montão de coisas bem legais Vamos para a escola Pedro Henrique É hora de aprender Ana Júlia E Carola Evangelista José João Lucado João Guilherme Brian Joaquim É isso aí meus pequenos Agora a tia quer aquele que aprende na tarefinha Grande beijo E até o seu momento